As mulheres conquistam cada vez mais os papéis de protagonistas nas empresas brasileiras. E aqui, na Jovem Pan, não é diferente. O grupo levanta essa bandeira com uma posição crítica a qualquer tipo de discriminação. Confira os detalhes na reportagem a seguir de Daniel Lian. A liderança das mulheres está cada vez mais presente na comunicação brasileira. Na 11ª edição do Work Week, esse papel foi de destaque. A diretora administrativa da Jovem Pan Rio do Sul, em Santa Catarina, Heloisa Hof de Andrade, ressalta a participação cada vez maior. Até pouco tempo atrás, o rádio era predominantemente um masculino, né? Tanto no operacional quanto gestão. Isso mudou, vem mudando gradativamente, né? Hoje o nosso quadro em Rio do Sul, ele é bem mais equilibrado. Antigamente não tinha mulheres. Por mais que muitos gestores ainda estão no público masculino, mas o operacional cada vez mais. Isso é bem interessante. Essa transição, essa mescla, essa pluralidade. A diretora de planejamento estratégico do grupo Jovem Pan, Lota Ferraz, indica que as conversas com as afiliadas foram inspiradoras. E as mulheres têm papel fundamental para assumir posições de destaque. Eu acredito que a participação das mulheres é cada vez mais presente e constante em todas as empresas que hoje atuam no mercado nacional, porque a gente vem se capacitando no decorrer das últimas décadas e hoje você tem mulheres muito preparadas para assumir cadeiras de liderança em qualquer tipo de empresa, em qualquer segmento. Então, acho que hoje isso não é mais surpresa para ninguém. A Câmara dos Deputados aprovou nesse mês o projeto que exige das empresas a publicação de relatórios sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. A diretora de marketing e redes sociais da Jovem Pan, Patrícia Vidal, ressalta a valorização que a empresa dá às mulheres. A Jovem Pan tem essa coisa que tem uma participação grande das mulheres não só nos cargos de liderança, como também em outros cargos em São Paulo e nos afiliados também, eu acho muito legal. Para Ana Paula Mello, diretora executiva da Jovem Pan de Joinville, as mulheres conquistaram seu espaço numa área bastante concorrida e têm um olhar especial sobre gestão. Eu acho que as mulheres vêm ganhando um espaço já faz um tempo de protagonista no meio executivo, não só no meio de comunicação, mas acho que em todos os setores e acho muito justo, porque a mulher tem essa capacidade multitarefa e tem um olhar bem diferenciado sobre a gestão. Eu acho que a mulher tem a questão humana também, tem toda essa questão, esse olhar mais amplo sobre as coisas. A diretora comercial da Jovem Pan, Marcela Marque, falou sobre a experiência de juntas as afiliadas mostrarem força. A gente é a maior rede de afiliadas do país, então estar aqui com a maior parte dessa rede foi realmente entender as demandas regionais, locais e poder também provocá-los a a gente fazer projetos nacionais, trazendo um pouquinho da identidade da região para o nacional. Então realmente a gente falou muito de negócios, falou muito de cases, citamos afiliadas que já estão fazendo um trabalho legal comercialmente e a ideia é que todo mundo junto faça a diferença, porque ninguém faz sucesso sozinho. O grupo Jovem Pan levanta essa bandeira da equiparação entre homens e mulheres há anos com uma posição crítica a qualquer tipo de discriminação.